É sobre Fumagalli, é um jogador que está nos seus planos ou não, Chamus? Fumagalli é um jogador que vinha num momento difícil aqui no esporte desde a nossa chegada. A gente trouxe outras opções, contratamos outros jogadores. Ele está aí no grupo, tem algumas equipes interessadas no jogador. Então, é um jogador que tem mercado dentro do futebol. E hoje o momento dele, provavelmente, é justamente de tentar dar uma saída, mudar um pouquinho de ambiente para ele. Vai ser interessante isso. Então, eu já conversei isso com ele. Essa conversa eu já tive com ele. Então, está vendo ele, na verdade está vendo qual a melhor opção para ele dar uma saída e poder respirar outras áreas e recuperar o bom futebol que ele tem. Que a gente sabe da qualidade dele como jogador, do histórico dele aqui. Então, é um jogador que a gente respeita muito a qualidade dele, o histórico dele no esporte também. Então, esse é o momento dele. É um momento que é aproveitando uma chance para sair, para mudar um pouquinho o ambiente. E, no futuro, retornar, num outro momento, retornar, quem sabe, para continuar a sua história aqui no esporte. Está fora? Não, não é que ele está fora. Ele está aí dentro do grupo, trabalhando. É um jogador que tem qualidade. Mas, eu indiquei, eu sugeri para ele que esse era o momento dele poder sair e mudar um pouquinho de ambiente. Aí, claramente, a declaração de Chamusca. Está na linha comigo, Fernando Fumagalli. Está indo para o Vasco da Gama, emprestado até 31 de dezembro. Você vai para o Vasco da Gama e qual o teu sentimento de não ter sido aproveitado pelo Chamusca? Ele que declarou que teve uma conversa com você, Fumagalli. Boa tarde, Boa tarde. Não, essa conversa eu não tive com o Chamusca. Eu tive uma conversa, mas não foi isso que ele me passou, não. Mas, é... O futebol, sim, é um momento. Acho que eu não vivo um momento bom, como a equipe toda não vinha vivendo um momento muito bom. E aconteceu essa possibilidade de transferência para o Vasco, que é uma grande equipe. Uma equipe de força aí no cenário do futebol brasileiro e mundial. Então, surgiu essa oportunidade. Acho que, como eu não vinha sendo aproveitado pelo Chamusca, eu não estava fazendo nem coletivo. O melhor para mim, no momento, acho que seria essa transferência. Porque, de respirar atos novos, vai estar numa equipe grande também e com possibilidade de ter mais oportunidade para poder jogar. Ô, Fumagalli, então, se você não teve essa conversa e o Chamusca declarou a imprensa que teve essa conversa, ficou mal entendido, né? É, essa conversa que ele não iria me utilizar, ele nunca chegou a falar comigo, não. Eu tive uma conversa com ele, mas no sentido... Foi em outro sentido, eu tive a conversa que eu tive com ele, inclusive, foi... Quando eu estava machucado, dois e três dias depois do jogo do São Paulo, não ficou claro para mim que ele não queria... Não foi esse tipo de conversa que eu tive com ele. Não ficou claro para mim que ele não... Ele não deixou claro para mim que ele não me queria. Ele não iria me utilizar. Ele atravessava um momento difícil que ele estava vendo e a cobrança era grande em cima de mim, mas nunca deixou transparecer que ele não iria dar oportunidade para mim dar a volta por cima. E essa conversa que eu tive com ele foi bem lá no início, bem... Eu acho que três ou quatro dias depois da minha construção com o São Paulo. Eu acho que eu não tive nem tempo, ele não teve nem tempo, talvez, de conhecer a fundo do futebol, que eu trabalhei uma semana praticamente com ele, depois me machuquei, voltei e não estava nem treinando. Nem treinando direito, mas eu respeito a opinião dele, entendo, não vou criar caso com isso. Acho que o futebol tem que estar preparado aí para a fase 12 e a fase ruim, e eu tenho certeza que eu vou ser feliz lá no Vasco agora e vou dar a volta por dia. Agora, Fumagales, só para completar o papo, ontem o Vasco da Gama jogou, não sei se você viu, um meio campo muito fraco do Vasco da Gama. Você está indo, e foi comentado isso, para resolver a situação do meio campo do Vasco. Vai resolver lá com o pensamento de ver o esporte fora da zona de rebaixamento, do lado de cá? É, a gente vai ficar torcido aqui, grande, pelo esporte, e eu tive a oportunidade de acompanhar uma parte do jogo ontem, o Vasco é uma equipe jovem, uma equipe que movimenta muito, que corre muito, e eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa para aquele time, posso ajudar de alguma maneira, tenho certeza que eu vou ajudar, vou colaborar. Acho que a equipe já tem uma cara aí do Dorival Júnior, e eu espero dar a minha contribuição, fazer o futebol que eu sei jogar. O Dorival me conhece bem também, sabe das minhas características, das minhas punições, e a gente espera voltar à primeira divisão com o Vasco, e torcer para que o esporte permaneça na primeira divisão também, para terminar o ano aí, realmente maravilhoso. Um acerto para você vantajoso, você fica lá até 31 de dezembro, né? Isso, contato até 31 de dezembro, contato de um pouco mais de 3 meses, mas o campeonato da CLB tem no dia 28, acho que foi... A parte financeira foi igual, foi a mesma coisa, acho que para mim foi o mais importante ao lado profissional, eu acho que nesse momento, nem estava vendo muito o lado financeiro, mais a parte profissional de estar tendo mais oportunidade para poder jogar. Fumagalli, toda sorte do mundo, com a camisa do Vasco da Gama, e eu deixo esse espaço aqui para você se comunicar com a torcida do esporte, Fumagalli. Obrigado, obrigado a todos aí, vocês aí da rádio, obrigado ao pessoal da imprensa, a torcida rubro negra que tem sempre me apoiado, que sempre me apoiou nesse momento difícil, onde eu encontro pessoas sempre com apoio, sempre me dando apoio e só tenho a agradecer a torcida, a diretoria, Augusto Carreira, que tem sido uma pessoa fantástica comigo, tem me ajudado bastante, então eu saio de cabeça servida e espero no ano que vem, quem sabe, voltar aí e ajudar a equipe a conquistar o Penta Pernambucano. Aí a palavra de Fumagalli e o torcedor rubro negro, a partir de agora decide quem está faltando com a verdade. Fumagalli